de acordo com o artigo 5º. Por outro lado, é preciso saber se as exceções que estão no artigo 5º, aquelas exceções que permitam que nós possamos sair de casa, saber se essas exceções são as adequadas, se não haverá outras exceções que também deviam estar aconselhadas e não estão. Vou-lhe dar um exemplo, que hoje eu falei num artigo de jornal que eu publiquei. Por exemplo, saber se a pessoa pode ir a um templo religioso, rezar ou praticar um ato de culto individual. Literalmente, para quem lê o artigo 5º, eu não posso sair de casa para esse efeito. Posso ir passear o cão, posso ir à farmácia... Posso estar à porta da minha casa a fumar um cigarro? Posso, posso fazer exercício físico, mas não posso ir a uma igreja... Porque as celebrações religiosas estão, enfim, proibidas do ponto de vista da celebração com multidão... Com aglomeração de pessoas, é o que está há dito. Exato, aglomerações, mas não... Repare, o que é uma aglomeração são duas pessoas... Não devia ter sido impedida a possibilidade de uma pessoa entrar num templo e estar só. Ou um caso paralelo. Então, se há aglomeração de pessoas, embora com distância social nos supermercados, porquê que não há de haver também nas igrejas? Não é o mesmo critério. Aliás, as igrejas costumam estar com menos gente do que os supermercados. Portanto, não estou a perceber este critério. E há até uma possibilidade de separação muito maior, porque as pessoas estão a uma distância considerável. Sim, e há grandes, há grandes, há pequenas. Mas, portanto, isto é um exemplo que tem o seu quê de caricato, mas também tem o seu quê de delicado, porque nós estamos a lidar com direitos muito importantes das pessoas, e, na possibilidade religiosa, é um dos poucos direitos que não pode ser suspenso durante o Estado de exceção. O governo não terá tido aqui a intenção de prevenir abusos? Ou seja, as pessoas entenderem isto como a possibilidade de celebrar depois pequenas missas com menos gente, mas celebrando na mesma? Mas eu acho que isso, mas precisamente qual é o problema? Lá se tem acontecido, em várias, até agora têm-se multiplicado as missas transmitidas pelas redes sociais, e vêem-se várias pessoas a auxiliar o sacerdote, várias pessoas a cantar, digamos, na plateia. Portanto, não vejo qual é o problema, e isso também acontece em supermercados. Sr. Doutor, antes de irmos aos primeiros dois telefonemas...